Dona Ofélia mora no residencial Jacinta Andrade há seis anos e por ter muitos gastos com problemas de saúde, acumulou dívidas com as prestações da casa onde mora. Na tentativa de regularizar sua situação, ela procurou a Agência de Desenvolvimento Habitacional para renegociar a dívida. Estava com bastantes parcelas atrasadas. Aí vim hoje aqui fazer a negociação, estava até com medo, porque tinham falado que a gente ia perder as casas, mas aí a Edilena, muito gentil, me tratou super bem, disse para me ficar despreocupada, que a intenção deles não é tomar a casa das pessoas que moram lá. Eles querem que venham fazer a negociação e que paguem. E a senhora conseguiu negociar? Consegui negociar, graças a Deus. A oportunidade de renegociação é válida para todos os mutuários do Jacinta Andrade que estão em atraso. O residencial tem 4 mil moradias e cerca de 2.600 pessoas estão em atraso com a agência. A oportunidade de renegociar as dívidas vai até março de 2018. A DH está com essa campanha de combate à inadimplência dos mutuários do Jacinta Andrade, que hoje em torno de 50% dos nossos mutuários, eles se encontram em inadimplência. Então, nós estamos convocando para que eles compareçam à DH ou então ao nosso mutirão itinerante, aos sábados, no turno da tarde, que eles negociem a sua dívida com essa campanha que facilita mais ainda a negociação do débito. Os valores das parcelas são R$ 98,00 e R$ 110,00. Quem não regularizar o débito pode ter o contrato reincidido. Caso que você não compareça até o mês que nós estamos aqui propondo, você sim vai ser aplicado o que está no contrato, que é a rescisão contratual, conforme está lá, que você assinou um financiamento junto à DH e a DH subsidia o restante das prestações, que caso não fosse subsidiado, era um valor de R$ 400,00. Então, esse é o último momento, é a última possibilidade que a DH vai ofertar para esses mutuários inadimplentes. Portanto, não perca a sua moradia, compareça a DH, quite o seu imóvel, regularize a sua prestação. Muitos mutuários estão aproveitando a oportunidade. A gente também estava em atraso, com bastantes parcelas, aí viemos aqui procurar a DH, e aí fomos bem atendidos, graças a Deus, conseguimos negociar e aí vamos colocar nossa casa em dias agora. Eu vim ver a possibilidade de eu parcelar o meu débito, então, gente, eu estou aqui chamando os moradores da Jacinta Andrade, que aproveitem essa oportunidade, porque é uma oportunidade única, eles estão dando até março para você parcelar seu débito.